Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima Uma guarnição do 5º Batalhão comandada pelo Cabo Edivaldo Recebeu a informação via rádio, via Copom De que um elemento estava dentro de uma residência E o vizinho e o proprietário acabaram acionando a polícia Ele foi preso lá no local e estava no banheiro da residência E a informação é que é ex-presidiário Ou seja, já tem passagem pelo sistema carcerário por assalto 157 Quando vocês chegaram, ele já tinha arrumado os objetos Muitas coisas de valores, inclusive pra ir embora Só que não deu tempo, né? Positivo, a guarnição chegou com brevidade ao local E cercamos o único ponto onde ele poderia sair Um buraco que ele perfurou na parede Isso na cidade leste da zona leste? É, na zona leste, cidade leste, área bastante problemática Com essa questão de arrombamento E felizmente conseguimos capturar este aí, o Alain Que por sinal já é da condicional Está na condicional Inclusive ele chegou a querer dar nome diferente Ou seja, negar o nome Mas não tem dúvida, a polícia não pode trabalhar com dúvida? Positivo, a polícia realmente ela faz o serviço completo Ela faz todo o apanhado, o levantamento das informações completas Pra poder apresentar E diante do flagrante também, razoável quantidade de dinheiro que foi pego com ele E da vítima que compareceu ao local Nós conduzimos pra central de flagrante Pra polícia judiciária fazer os procedimentos legais Portanto, tirando de circulação mais uma vez Aquela história, né gente? A polícia faz a parte Entrega tudo mastigadinho Pra justiça, né? Que coloca em liberdade, infelizmente, esse tipo de elemento O cidadão, o proprietário da residência Levou um susto Quem é que não leva, né? Quando adentrou a residência E se deparou com o elemento, né? Dentro do banheiro E aí, correu Acabou acionando a polícia Que chegou muito rápido Ele foi tirado de circulação, como disse E está aqui pra ser autuado mais uma vez O dinheiro já foi recuperado Joias e outros objetos Que ele já tinha arrumado pra fugir Só que não deu tempo Ele está, já nesse momento, sendo ouvido E autuado em flagrante Por um dos delegados de plantão Aqui na central No centro de Teresina Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Com porto pra você Satisfação pra nós E xalão frio Revolucionando e fazendo o seu clima